Então, vamos lá, vamos seguir. A visualização, então, é o primeiro processo da cocriação. Nós visualizamos para acontecer, ou seja, do invisível para o visível, do microcosmos para macrocosmos. Então, toda realidade experienciada e materializada, ela é criada com os olhos da mente. Aquilo que você visualizar é o que você está criando. Quando você desperta, você cria conscientemente. Quando você está dormindo, você vai te preocupar, te angustiar, assistir, ler jornal. E aí, a mente pega aquela imagem e vai criar aquela realidade. Vivendo na frequência do desejo, a visualização, então, para ser concretizada, ela tem que ter um teor emocional, que é a polaridade correta. Qual é a polaridade que você está? No negativo ou no positivo? Tem sempre os dois polos. Então, quando eu tenho uma visualização e eu coloco emoção, eu estou emotizando, frequenciando. E esse é a gasolina do carro. Eu tenho um carro sem gasolina e ele não sai do lugar. Eu tenho uma imagem, sem gasolina ela não se materializa. Eu tenho uma imagem e eu coloco, associo uma emoção a ela. Pague com prazer. Olha que interessante. E esse é um dos mais importantes. Com que sentimento você paga a conta da luz, da água, do aluguel? Entenderam? As contas que você tem. Qual a informação e o sentimento que você gera quando você paga essas contas? Quando eu aprendi essa técnica, o que eu comecei a fazer? Quando as contas chegavam, eu já colocava obrigado, pago. Obrigada. Obrigada, obrigada, porque eu tenho energia elétrica. Obrigada. Se eu tenho imposto para pagar, é porque eu faturei. Obrigada pelo meu faturamento. Obrigada pela água, pela comida. Então, quando você paga as contas com sentimento de desprezo, sentimento ruim, sentimento de que aquilo está te prejudicando, mais contas para pagar você vai ter. E uma técnica ali é, eu agradeço a essa empresa, a conta da luz, pelos valiosos serviços prestados. Então, esse estado emocional no qual você tem na hora de pagar as suas contas e dívidas vai, é a informação que você está gerando para trazer mais daquilo. Olha uma coisa que vocês falam, um poder de uma palavra, eu ganho, tudo o que eu ganho eu gasto. O que eu ganho dá só para pagar as contas. Essas palavras que a gente usa, que a gente tem que reprogramar. Aí, o que acontece? O que eu ganho dá só para pagar as contas. Tudo o que eu ganho vai embora. Aí, se nesse mês você conseguiu economizar para sobrar um pouco, a crença e a afirmação que está vibrando um campo informacional é que eu só ganho para pagar as contas. Então, todos os meses você vai só ganhar para pagar as contas. E sabe o que acontece? Naquele mês que vai sobrar, não pode sobrar. Quebra alguma coisa, uma multa. Você recebe uma multa, por quê? Porque não pode sobrar. Você só pode ganhar para pagar as contas. Então, aparece uma conta para você pagar. Porque é uma informação, é um pedido ganhar apenas para pagar as contas. Então, quando você vai criando esse mindset, você vai modificando essas informações. Compre com prazer. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para comer e eu precisava aplicar essa técnica. Porque assim como a Andrea, eu aplicava todas bonitinhas, uma por uma. Eu lembro que uma vez a Jaque chegou, essa história é bem, eu já contei várias vezes. A Jaque chegou assim, eu estava estudando e tal, trabalhando. E aí ela entrou na sala, não sei por que, veio falar comigo e tal. A Jaque trabalha comigo, ela entrou na empresa como estagiária, não é, Jaque? Como estagiária, não. Estagiária de RH, há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Há uns 15 anos atrás. E hoje ela é minha sócia. E a Jaque entrou e eu chorava. Tipo, olha aqui. Eu faço de tudo. Vocês fazem isso, né? Eu faço de tudo, eu fiz esse poste da gratidão, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu dizia, olha, eu não sei onde que eu erro. E eu chorava. E eu estava lá dedicada, fazendo todas as técnicas que eu sabia, né? Só que eu não sabia a parte do processo, que é o tempo, quais as crenças que ainda me impediam. Nós vamos falar sobre isso. E aí eu estava ali, realmente, falando, né? Que eu não entendia, eu estava chorando. E tentando, realmente, compreender toda essa situação. E aí, quando ela entrou, eu estava comentando isso, que eu fazia todas as técnicas e não conseguia dar a volta, que é o giro, né? A polaridade. Não conseguia dar aquela volta ali. E essa volta, esse tempo, se vocês me perguntarem, hoje eu sei, Helene, qual que é o tempo para que as coisas comecem a acontecer? Eu sei. O tempo é, quanto tempo você precisa para perdoar quem você tem que perdoar? Quanto tempo você precisa para ser grato pelo que você não está sendo? Reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido? Se tornar quem você tem que se tornar? Eliminar aquela crença que está te impedindo? Este é o tempo. Quanto mais rápido você eliminar os impeditivos, que são as crenças que a gente vai entrar, mais eficaz vai ser o tempo de concretização. E aí, a Jaque trabalhava comigo, concluindo ali, e ela não estava recebendo salário também, porque eu não conseguia pagar as contas, atrasava o salário dos funcionários. Eu estava chorando, eu tinha que buscar as crianças na escola, e aí ela falou, não, não, fica aí, porque eu estava inchada, fica aí que eu vou buscar eles. E aí eu tinha dito durante essa conversa que o Arthur tinha me pedido um tênis, e que eu não conseguia sequer comprar um tênis para o meu filho, tamanho aquela situação toda que eu vivia, que era inadmissível aquilo. E ela é a Dinda do Arthur. E aí ela foi buscar as crianças na escola, e quando ela volta, ela volta com um tênis para cada um. Imagina o meu choro. Ela era minha funcionária, não estava recebendo, e ainda comprou um tênis para os meus filhos, porque eu não conseguia comprar. Quem dirá, às vezes, que ela colocou comida na minha mesa, porque, mesmo sem receber, né? E, ok, olha ali, ela cocriou também, olha ali, e olha, hoje ela é a dona disso tudo, eu só obedeço o que eles me mandam fazer. Cocriou a realidade dela também. Mas, enfim, voltando lá. E isso é muito interessante, por quê? Porque a vibração que eu emanava naquele momento era de dúvida, era de incerteza. Enquanto você tem essa incerteza, você tem que ainda estar calculando, aumentando a sua frequência, como o que a Andrea falou. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho